Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Quinta-feira é dia de Project Car e olha o que a gente tem aqui, olha essa belezinha mais um projeto de GTI no canal já saiu um GTI, agora vai sair mais outro e é legal mostrar essa variedade porque mostra que tem como mudar algumas coisas com o mesmo projeto, com o mesmo ideal esse carro aqui é do nosso inscrito meu parceiro Rafael, diretamente do Rio de Janeiro ele estava passando aqui por Campinas mostrou foto do carro, eu falei não, esse carro tem que sair tem bastante modificações e eu já aviso, esse vídeo a gente vai fazer um pouco diferente a gente vai fazer um bate-papo andando com o carro mostrando o carro e o Rafael vai contar pra gente quando eu for perguntando as coisas ele vai falando vocês vão ver, esse tipo de vídeo vai ficar bem legal também rapaziada, então chega pra cá meu parceiro Rafael pra contar a história desse carro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rafael, meu parceiro. Ele vai começar falando sobre qual carro que ele tinha antes desse aqui. Conta pra gente aí, Rafael. Qual carro que era antes do upzinho? Então, antes desse upzinho eu tinha um WRX. Fiz a troca dele porque o carro é muito bom, ok, tração nas quatro, bem potente e tudo. Mas a complicação é que cada vez que você vai ligar o carro é uma luz de injeção que acende, você tem que rezar. Os três avi-maria, os quatro Pai Nosso, olhar embaixo se vazou água durante a noite, se tá com óleo no chão. Então, chega, precisa de um carro que atenda tanto na questão de economia quanto te dá uma certa performance. Porque também o WRX no Rio, rodando na pódio, amigo, é 6,50 por litro e o bicho faz andando na boa 7 km por litro. Não dá, né? Não dá. Isso aí é o que o UP faz acelerando no etanol, né? Pois é. Nem se compara. Não. Bom, ele saiu de um WRX. Pra quem viu o vídeo do UP MPI, achou um absurdo o cara ter saído de uma 320. Agora a galera vai pirar, então. Pô, o cara saiu do WRX pra ir pro UP. Rafael, conta pra nós aí, qual que foi o primeiro upgrade que você fez no UPzinho? Cara, foi o primeiro cut que eu fiz aqui, foi o apoiozinho de braço que tem aqui. Colocou esse apoiozinho de braço sensacional, curti pra caramba, inclusive. De braço aí que eu trouxe da Inglaterra. Depois disso eu fiquei muito tempo na questão de... Deixei o carro bem parado, deixei ele original durante uns 6 meses, né? E daí comecei aquele famoso, né? Você tem aquele bichinho de performance que fica te instigando. Falando pra não dar. Tem turbina, tem que chipar, tem que chipar esse negócio. Mas isso daí, partir pra um remap, na verdade, eu fiz o remap com o nosso amigo Bertolini, se não me engano, 5 vezes. 5 ou 6 vezes até a gente acertar o mapa. Até isso aí, o Sam e o Bertolini estão de parabéns aí pelo esforço, né? Ele dedica o tempo dele pro cliente e faz o chip pro carro do jeito que o cliente quer. Então foi bem legal o trabalho deles e foi à medida que fui melhorando o veículo, né? De questão de intake, questão de intercooler, questão de freio. Eu fui conversando com eles e a gente foi crescendo cada vez mais a potência do carro. Ele começou lá com 155 cavalos, se não me engano. E daí passou agora com o último mapa, 174.5, lá com 29,5 de torque. Então é bastante coisa, né? Ele meteu o remapzinho do Bertolini, que é forte, eu já andei. E, cara, agora ele vai falar do upgrade sensacional. Um upgrade que muito piseiro quer fazer, mas não faz, não sei porquê. Porque tem que fazer, é um upgrade extremamente necessário. Fala pra gente, Rafael. Eu fiz uma semana atrás, eu fiz a instalação do intercooler, né? Do ponto T-Jet. Eu já tive um ponto T-Jet também e acabou sobrando. Eu fiz o swap do intercooler e ficou sobrando o original. E daí eu conversei com o Bruno lá da Silincano, lá no Rio de Janeiro. Expliquei pra ele o que eu queria fazer, o desenho, como eu queria fazer de tudo. Ele pegou, abraçou o projeto, fez ele em três dias. Todo inox de duas polegadas. Todas as braçadeiras, tudo quanto é a parte da SPA Turbo, né? Aqueles, os mangotes todos. E ficou nota 10. Fiz o teste hoje, inclusive, do veículo. Na estrada, primeira, segunda, terceira, quarta marcha, pisando fundo. O carro respondeu perfeito até os 180 por hora. E a temperatura ficou ali em 40 graus. E essa temperatura subia a 75, bicho. 75 graus num carro turbo, é pedir pra quebrar. Não adianta. Pode estar com gasolina, pode estar com álcool, o que for. Vai acender o EPC na pior hipótese. Se não acendeu, cara, perfeitão. Rodou nota 10, filho. Se você é um cara atento, se você conhece o up e viu nas filmagens aí do takezinho, enquanto tocava a música, você percebeu que tem freio nas quatro rodas desse up aqui. Então, além de ele estar bem forte, o Rafael pensou no freio, que é um upgrade extremamente necessário do up, porque o freio do up não é lá dos melhores. Rafael, e aí, o que foi feito no freio desse up GTI aqui? Então, o freio, eu conversei com um rapaz de Guarulhos, chamado Fânio. Ele confecciona kit de freio, freio a disco, né, pra parte traseira do veículo, pra linha Volkswagen. Expliquei o que eu queria e ele falou, não, cara, eu vou dar um jeito de adaptar aqui. Vamos ver se a gente consegue funcionar com ABS e tudo. Então, eu tive que fazer, inclusive, umas adaptações extras no kit dele. e ajudei a terminar o desenvolvimento do kit. Funcionou nota 10. Agora o carro tá maravilha. Eu tive que o upgrade todo de freio, né, que você... Ah, então, você tem que frear, não tem jeito. E o freio do up, eu não sei, tem gente que fala que é muito bom. Eu não concordo com isso, ele freava muito mal, era desesperador. Então, o que eu tive que fazer? Eu comprei o kit novo da Freemax e mandei eslotar ele todo na CNC, né, na frezadora. E, em seguida, comprei os freios da EBC, o Red Stuff, e adicionei o freio traseiro também a disco, é sólido, né. Então, se alguém quer pensar em fazer um tipo de upgrade de freio dianteiro, ele fala, ah, não, vou botar só o EBC Red Stuff, vai frear o carro. Você vai empenar os discos. Você não... ele esquenta demais. Então, tem que pensar sempre nisso, ter um jeito de ventilar o disco. O único jeito de ventilar o disco seria perfurando ou você eslotando. Se você perfurar, você começa a fazer microfissura e quebra o disco com o tempo. Então, o melhor caso é eslotar, fazer o slot. Outra atualização que eu fiz no veículo foi a parte de suspensão toda. Ela está com o kit de rosca da Masa. Está bem estável. O carro melhorou também muito bem. Ele responde muito bem. A troca de faixa, a curva fechada, é impressionante. O carro ficou muito bom. Outra coisa que eu adicionei no veículo, vocês devem ter visto aí na frente, foi o Diego Ruiz, um amigo meu, que é um designer automotivo. Ele deu a ideia de fazer, tipo, trazer a imagem do GTI ali na grade do carro, com aquela listra vermelha de dentro do farol, passando pela parte da frente do veículo. E, poxa, deu uma ajuda forte, mandou o sketch, casou ali com a frente do carro, ficou perfeito. E o farol foi feito lá pela LM Acessórios Automotivos lá no Rio de Janeiro, o Leandro. E, poxa, nota 10 também, usando o Xenon de 4.300K, com 55 watts AC, o reator. A luz também do carro mudou também completamente. Ela não fica aquela espalhada que tem do up à noite, ela fica direcional. E fiz também upgradezinho da lanterna traseira do carro com a lanterna da CGTEC. O somzinho aí que o pessoal está vendo é uma Winca S160. Essa centralzinha aí, nota 10 também, muito boa, responde muito bem. Os alto-falantes do carro estão usando... A pessoa da BRS fez a instalação para mim lá no Rio de Janeiro. Está usando tudo um kit da Sound Design de duas vias dianteiro e três vias traseiros. Os tweeters são boas, que eu utilizei eles de um a cinco, antigo. Eu tenho também aqui no painel a pressão dos pneus, que fica aqui embaixo. São os sensores sem fio para cada um dos pneus do veículo. E lá do outro lado eu tenho toda a leitura da injeção eletrônica me passando aqui com todo tipo de alerta. Se passar de 75 graus do ar, ele me notifica. Se começar a bater pino, me notifica. Pré-detonação me notifica. Miss Fire me notifica. Então, eu sinto a temperatura do motor passar de 105 graus. Ele me dá um alerta aqui na tela. Então, tipo, você está pisando, está brincando com o carro. Se ele acender ali, já tira o pé e analisa o que aconteceu. Mesmo se der um EPC, der uma luz de injeção lá na frente, eu consigo chegar aqui e resetar também na hora ou pegar o código de erro e entender o que foi. Então, fica bem legal. Sem ter isso aqui, sem ter instrumentação, é complicado você conseguir mexer no carro, né? Sem você saber o que está acontecendo ali embaixo no capô, né? E esse foi mais um Project Car concluído. Mais um projeto de GTI. Esse aqui um pouco mais completo, com mais segurança, com freio nas quatro rodas. O negócio aqui está bala, hein? Deu uma aceleradinha ali, o carro está respondendo legal. Aumentou um pouquinho do lag da turbina, mas nada demais. Está respondendo muito legal, freia bem. Suspensão legal. Rafael está de parabéns. O carro é show de bola. Galera, se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Se está chegando agora, seja bem-vindo ao Benga TV. Aqui é pelo menos três vídeos por semana. O conteúdo não para, beleza? Aquele abraço, bengados e bengadores. E hoje, ficou claro. Se faltar sangue para o Rafael, pode pôr outro. Não sei se você estava ali. Por favor, olha aí. Aqui é você. Ei sei que você está ali.